Sempre muito especial estar aqui, estou muito contente, muito feliz de poder estar conquistando essa posição de honra. Fazia um tempo, estava com saudade de ter esse sentimento. Já mostrou que o carro está rápido, vamos ver agora com ritmo de corrida. Tem muita coisa ainda pela frente, é quase uma hora de corrida dividido em duas, então tem muita coisa para acontecer. Vamos agora trabalhar com a equipe, ver o que a gente conseguiu já trazer de dados da primeira etapa para que a gente possa fazer uma performance bem parecida com o que foi em Goiânia em termos de confiabilidade e em termos de regularidade. Lá a gente tinha um carro que não era tão rápido, mas era um carro que era muito constante e agora tendo um carro rápido, se ele estiver constante vai ser maravilhoso. Largando na frente é melhor ainda. Enfim, estamos de volta aí nas primeiras colocações, dá para a gente brigar pela vitória amanhã. Sai daqui com o máximo de pontos possível, que é o que a gente quer ao longo desse campeonato todo.